Não importa o que aconteça, só até quero ver campeão Não importa o resultado, não importa onde for Ou tomando um eu trago cocaína e o que for Borracho, pelo Grêmio eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Borracho, pelo Grêmio eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Tudo o que eu já deixei Eu não olho para trás Sigo sempre ao tricolor e não me arrependo jamais É o amor descontrolado, que elevo no coração Não importa o que aconteça, só até quero ver campeão Não importa o resultado, não importa onde for Ou tomando um eu trago cocaína e o que for Borracho, pelo Grêmio eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Borracho, pelo Grêmio eu decidi viver Faça tudo o que puder Hoje temos que vencer Boa noite Boa noite cruzeirense Sentar aqui Tá gravando? Tá gravando Sentar aqui pra começar o comentário KTO Dessa vitória que era pra ser de 4x0 Juntando no gol Agora no último minuto Luan jogou Além do hard o jogo todo E sim, é comentário KTO Porque todos os vídeos aqui do canal Cativeiro É sempre apoio de KTO Brasil Usa o cupom que a time tem 20% de cashback do meu maior depósito O Grêmio fazia tempo que não ganhava E hoje foi pra lavar a alma Jogou bola demais Eu olheiro, cruzeiro baile Cruzeiro não viu a cor da bola Treando camiseta nova Luan jogando muito 15 minutos que ele jogou Descubrindo o jogo Suárez vai tendo gol Finalmente Suárez voltou a fazer gol Cara, hoje foi Nessa noite de domingo Noites de Grêmio Nessa noite de domingo Ó Pra lavar a alma Pra derrota pro Flamengo aqui Pra ida lá pro Rio de Janeiro Que a gente tava lá E perdemos outra E aí ele passando a bola pro Brasil Hoje foi pra lavar a alma mesmo O Grêmio jogou quinta bola E o próximo jogo é na Arena de novo Que vem às 11 horas do Puiabá A gente se vê no vlog Amanhã Sai o vlog completo De todo dia Que eu vivi hoje Aqui é só um finalzinho Que eu já tenho esse projeto Pra KTO Que faz o comentário Pra KTO Que tá no lugar De entrada Da live tricolor Que eu fazia Pra que a gente não faz mais E agora aqui O comentário Amanhã Tá no ar O vlog Vamos curtir mais um pouco A torcida aqui Até a pé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver